Fala meu povo, aqui quem fala é Jalim, que é todo chama no pagode E essa é a nossa mais nova música de trabalho O nome da música é Revoadinha E vai ser lançamento no Carnaval 2023 Portfolia, viu gente? Dia 18 estamos presentes no Carnaval Quero convidar você, viu? Pra colar com a gente, pra curtir o pagodinho Que vai ser sucesso, vai ser estouro Vem com chama no pagode Vem pro Carnaval Portfolia 2023 Todo dia é uma correria Acordo cedo, levanto sem bonde Pego minhas coisas e vou trabalhar Mas um dia é daqueles que tenho que aguentar Sexta é pesada, é daquele jeito Eu já tô cansado daquele modelo Quero tomar uma, quero descansar Eu já tenho um plano e vamos organizar Já tá preparada, arrevoadinha Pega o cabaco, pandeiro, chama as novinhas Já tá preparada, arrevoadinha Pega o cabaco, pandeiro, chama as novinhas Já tá preparada, arrevoadinha Pega o cabaco, pandeiro, chama as novinhas Todo dia é uma correria Agora chegou, agora chegou a dia Pego minhas coisas e vou trabalhar Mas nunca daqueles que tem que me aguentar Fechar essa chave, não dá aquele jeito Eu não vou tentar, prazer, meu velho Quero tomar uma, quero descansar Eu já tenho plano e vamos organizar Já tá preparada, arrevoadinha Pega o chavaco, vai ter a chamada alvinha Já tá preparada, arrevoadinha Pega o chavaco, vai ter a chamada alvinha Já tá preparada, arrevoadinha Pega o chavaco, vai ter a chamada alvinha Já tá preparada, arrevoadinha Pega o chavaco, vai ter a chamada alvinha Jota preparada, arreboladinha, pega o cabelo a espandeira e chama a dovinha Jota preparada, arreboladinha, pega o cabelo a espandeira e chama a dovinha Jota preparada, arreboladinha, pega o cabelo a espandeira e chama a dovinha